Qualquer briga à toa você diz que o nosso amor tá acabando Estúdio Elton Produções Meu coração tá reclamando Pedindo pra você parar de brigar Se eu chego tarde você cisma que com outro eu estou ficando E tudo tá desconfiando Até me segue pra me vigiar Falta só fazer protesto Sai gritando que eu não presto Faz escândalo em festa, em bares, em qualquer lugar Diz que eu tô contra o perfume Psicose de ciúme Mas eu sei que eu sou fiel porque eu vivo pra te amar Nunca vou trair você Nunca vou trair você Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Nunca vou trair você Nunca vou trair você Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Qualquer briga à toa você diz que o nosso amor tá acabando Meu coração tá reclamando Pedindo pra você parar de brigar Se eu chego tarde você diz que com outro eu estou ficando E tudo está desconfiando Até me segue pra me vigiar Falta só fazer protesto Sai gritando que eu não presto Faz escândalo em festa, em bares, em qualquer lugar Diz que eu tô contra o perfume Psicose de ciúme Mas eu sei que eu sou fiel porque eu vivo Pra te amar Nunca vou trair você Nunca vou trair você Nunca vou trair você Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Nunca vou trair você porque eu te amo Nunca vou trair você porque eu te quero Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Nunca vou trair você porque eu te amo Nunca vou trair você porque eu te quero Como eu faço pra provar que o que eu sinto por você É um amor sincero Quem lembra desse grupo aí, comente aí E se essa música marcou a vida de vocês, comente aí Chora a paixão! Tchau e obrigado! Tchau e obrigado!